E aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que deitar, eu falei, peguei mano, negócio de deitar, aí tem que se inscrever e deixar o like mano Fala galera, beleza? Aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito, então galera, meu filho de hoje vai ser Timóton e Compute 5 Vai ser mostrando as minhas configurações aqui do game, como é que eu, como é que está a minha sensibilidade, como é que está as minhas configurações Mostrar o root aqui, mostrar tudo aqui, todas as minhas configurações aqui do game Mas antes disso, eu preciso estar a ajuda de vocês mano, eu estou pensando aqui em castar no mínimo 5k, tá, as 7k tiacas que eu tenho aqui No estilo da sorte para fazer seu canho no mínimo uma amatura Essa amatura aqui, a amatura canata, eu já fui e uma fez aqui no estilo crátis e eu ganhei o prazo dessa amatura aí Eu quero castar no mínimo 5k, por quê? Porque tem um efeito aqui, deixa eu mostrar o efeito aqui Esse efeito aqui que vai acabar em 5, quase 6x Esse efeito aqui eu quero castar 5k tiacas para ganhar no mínimo 2 mil pontos FIP Para aí eu, conseguindo esses 2 mil pontos FIP, eu subo para FIP 7 E aí eu fico mais perto da amatura que eu quero né, realmente que é a amatura para o arte Eu quero castar no mínimo 5k, aí esse 5k tiacas eu queria castar aqui no estilo da sorte Será que vale a pena mano, castar 5k aqui no estilo da sorte? É isso aí que eu quero saber de vocês, me tira essa turta aí, se vale a pena, se vale a pena eu castar as minhas saques aqui As 5k tiacas, se vale a pena eu castar aqui no estilo da sorte Ou se vocês tem alguma outra ideia aí para eu castar Só sei que eu tenho que castar 5k tiacas nos próximos 5 dias e 39 horas Então castar 5k tiacas, eu gostaria de saber aí Eu gostaria de tirar a turta com vocês para saber com o que que eu casto Em que que eu casto essas 5k tiacas Se eu casto aqui no estilo da sorte, que é isso que eu quero Ou então casto alguma outra coisa Então é isso, além disso, agora eu vou mostrar aqui as minhas configurações do game Bora lá, as minhas configurações aqui, gráficos e efeitos Eu deixo aqui tudo Ah não, isso aqui é normal Microfone normal, não, isso aqui Ó, tá aqui ó Resolução de retenciação, eu deixo em 95% Limite de FPS, eu deixo em 60% E a qualidade dos gráficos, eu deixo em ótimo mesmo Deixa eu faltar aqui, deixa eu faltar aqui Controles, aqui mano Sensibilidade, a primeira sensibilidade eu deixo em 95% A sensibilidade de mira eu deixo em 90% Mas essa aqui mano, a sensibilidade depende de cada um Eu já estou acostumado a chocar com a sensibilidade assim Posso ter gente aí que esteja acostumado a chocar com sensibilidade de 50% Outros com 100% Depende de cada um Eu estou acostumado a chocar desse jeito aqui Aqui ó, nesses controles aqui ó Eu deixo no 2 Eu deixo no 2 Porque no primeiro aqui sempre fica fixo Eu não gosto de ficar fixo aqui no lado esquerdo No negócio de morrer Eu deixo no 2 isso aí Porque o negócio de morrer Aonde eu clicar na tela aqui no lado esquerdo Aparece o pichinho de morrer Vou botar aqui Aqui eu não deixo nenhuma coisa ligada Esse outro aqui eu deixo só o correio automático ligado O resto eu deixo tudo isso ligado Aqui a câmera sutil, o texto é 70% mesmo Notificação, o texto ligado Mas se você te satisfaz é até melhor Porque é especial Que fica te mandando confit aí direto pra você Não fica aparecendo Tem também aqui Eu uso as outras coisas aqui Com o texto de texto ligado E pronto Aqui as cores ciências aqui Mas eu não mexo nessa meta aqui não Então, a única coisa que presta mesmo aqui nas configurações É isso aqui A sensibilidade, a sensibilidade de mira Essas coisinhas aqui O meu eu deixo aqui Eu deixo no 2 A sensibilidade aqui Eu deixo em 95% E a sensibilidade de mira Eu deixo em 90% Agora deixa eu mostrar aqui o meu HUD Cadê? Deixa eu mostrar o meu HUD Ah, eu tenho que entrar na partida Deixa eu entrar aqui na partida Pra mostrar o meu HUD Que eu acho que não aparece aqui não É, aparece aqui não Essa meta Deixa eu entrar aqui numa partida qualquer Cadê? 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 Vou entrar aqui numa motocampanha aqui Só pra mostrar o meu HUD Não entrar aqui Só pra mostrar aqui pra vocês Espera carregar Espera carregar Espera carregar Não, não Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu HUD Tá, ícones O meu HUD Que é desse jeito aqui, mano Eu deixo aqui a opacidade do HUD Em 80% E aí Vocês mexem aqui Eu sempre deixo a faca aqui Muito grande Que se aparecer alguém em pé Você fica apertando aqui Você É muito difícil você errar O portão Tá faca Porque O portão tem esse tamanho aqui Mas meu HUD É o HUD Páscoo, mano Um HUD Páscoo mesmo Porque tem gente aí Que tem um HUD 3-3 HUD 4-3 Os caras é monstro Os caras jogam Com um monte de tento na tela E não Só jogam Com uns 2 tento mesmo na tela Aí meu HUD É desse jeito aqui, ó Tem esse jeito aqui HUD Pásco mesmo Só pra chocar mesmo Tipo boa Então é isso Esse aí é meu HUD Deixa eu salvar aqui Esse controle aqui O meu controle é esse É isso aí, mano Eu choco desse jeito aqui Ó Ihihí 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 É isso aí, cara É isso aí Deixa eu sair daqui, rapaz Essa missão eu quero fazer não Então é isso, cara É isso aí Foi as minhas configurações Que tu queime E era só isso mesmo Porque eu ouvi muita gente Pedindo como era que está As minhas configurações Por isso que eu estou fazendo um vídeo Só mostrando Essas minhas configurações Isso aqui do queime Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que eu gostar E tirem as minhas dúvidas, hein Comentem aí Deixem escrito aí no comentário O que é que eu devo fazer Com as minhas 5 cartiacas Se eu gasto Aqui no estilo da sorte Ou eu gasto com alguma outra coisa Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que eu gostar Se gostaram do vídeo Já sabem Deixa o dedo no like Se você não for inscrito no canal Se inscreva Para não perder nenhum vídeo novo Me segue nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram É isso aí, mano Falou, falou Fui 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 E vamos que vamos Na caderninha Valeu Fui 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 Fui